Saudações tricolores para todos que assistem o SPFC.net E aí galera, como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo beleza? Bom, meu nome é Igor, para quem ainda não me conhece, para quem já me conhece, quero agradecer a todos pelos feedbacks que vocês estão dando nos comentários, é sempre muito importante para mim, gente, sempre digo isso, valeu mesmo! Tema 1, Morumbi finalizado! Morumbi agora está pronto para o início da Copa América, os telões estão instalados, a gente vai falar sobre isso. Tema 2, Anthony desperta interesse de gigante europeu, Manchester City. Tema 3, pior início do Alexandre Pato, depois de nove jogos em seus clubes. De todas as passagens por todos os clubes, esse é o pior início do atacante, e a gente vai falar sobre isso também. Tema 4, possível depressão ou falta de alegria do profeta Hernanes. Tema 5, falar brevemente sobre a afirmação do Kukas de falar que não jogou mal contra o Havaí. Há controvérsias, pelo menos na minha opinião. Tema 6, pré-jogo Atlético Mineiro e São Paulo, no 8, amanhã. Vem comigo para o Giro de Notícias. Pessoal, como eu havia prometido para vocês, sobre o comentário, sobre o jogo atípico, que eu até fui escondido, para quem lembra, lá no jogo contra o Palmeiras. No final eu vou ler para vocês, já está separado aqui no celular, e eu vou ler sim, tá bom? Não esqueci disso, promessa é dívida, hein? Bora para o Giro de Notícias! Giro de Notícias Após dois meses de trabalho, São Paulo finalmente finalizou os preparativos para a Copa América. Os telões estão lá, torcedores. Bom, na questão estética ficou muito bom. Lembrando que o São Paulo já fez algumas outras reformas do Morumbi, como o túnel, agora no centro, para os dois times entrarem junto, por recomendação da CBS. Os refletores do Morumbi também foram ajustados, estão novos. E duas vezes o vestiário, os vestiários, como a gente lembra, na enchente em que, infelizmente, acabou com o vestiário do Morumbi. O São Paulo teve que reformar por duas vezes, e agora sim, tudo pronto para o início da Copa América. Os telões, no jogo do Brasil, serão estreados no jogo Brasil e Bolívia, às 9h30, que é a estreia da Copa América. Já para o São Paulo, será no clássico contra o Palmeiras. Então, a gente vai conseguir ver como de fato ficou, analisar na prática como estão esses telões. Espero que seja algo positivo, né? Claro, é um legado que fica da Copa América para o nosso estádio, o nosso querido Morumbi, que é algo que, independentemente da situação que o time passa, aquele estádio continua sendo maravilhoso, né, torcedor? Você concorda comigo? Tema 2, Antony. Antony desperta o interesse do Manchester City. Segundo o jornal Record, que é um veículo português de grande influência em Portugal, na verdade, eles indicam que o Manchester City está disposto a pagar 20 milhões pelo atleta, 20 milhões de euros, sendo que a multa rescisória do Antony é 50 milhões de euros. Mas o São Paulo estaria disposto a aceitar algo em torno de 30 milhões de euros. O que você acha, torcedor? O São Paulo deveria vender o Antony? Não deveria vender o Antony? Lembrando que surgiram algumas notícias que o empresário do Antony estava na semifinal da Champions. Então ele conversou com alguns grandes clubes da Europa. E, quando o Cuca chegou no São Paulo, ele perguntou ao Raí. Raí, vocês vão vender o menino? E o Raí afirmou. Não, não vamos vender. Por quê? Porque o grande Lepo falou que não vai vender, gente. E aí, a gente confia nisso? Fala pra mim, torcedor, se a gente confia. Depois de tantos fiascos, tantas contratações erróneas do São Paulo Futebol Clube. Eu vou confiar nisso? Eu vou confiar que a diretoria não quer vender o Antony, cara? Fala pra mim, se eu tenho que confiar. O próprio empresário do atleta tinha ciência de que as negociações chegariam em torno de 20 milhões de euros. Mas o veículo português agora está falando que o São Paulo aceitaria algo em torno de 30 milhões. E aí, meu? Qual a verdade de acreditar? Qual a verdade de a gente acredita? Porque, meu, cada dia que passa eu estou me sentindo mais bobo torcendo pro São Paulo. Cada dia que passa é uma especulação aqui, num vende-vende. O São Paulo não consegue, cara. O São Paulo simplesmente não consegue ter um time em uma temporada inteira. É inacreditável. É um monta e desmonta. É um vai-não-vai. Meu, quando? Até quando isso? Até quando esses projetos horrorosos da diretoria do São Paulo? Lembrando que o Antony é finalista. Ganhou hoje, 2x0. Jogou como titular. Está na final do torneio de Toulon. Está jogando bom futebol. Despertou, cara. Desperta interesse mesmo. E o Manchester City quer comprar ele e emprestar pro esporte. Então, vai querer emprestar o jogador pra gerar mais bagagem pra ele. Um futebol que é menos competitivo do que a Premier League, claro. E aí? Será, torcedor? Mais um ano. É aquilo, né? Em qual verdade acreditar, né? Ai, ai, São Paulo. Ai, ai, São Paulo não. Ai, ai, diretoria. Ai, ai, diretoria. Tema 3. Alexandre Pato e o seu pior início por um clube. Pato que já teve passagem por Vila Real. Surgiu no Internacional. Corinthians. Chelsea, ele não chegou a completar os 9 jogos. Então, não vai estar aqui nessa lista. Mas eu vou trazer as informações corretas pra vocês. Bom, os números do Pato nos primeiros 9 jogos e seus respectivos clubes são o seguinte. No Internacional, o atleta fez 5 gols nos primeiros 9 jogos. No Milan, 6 gols em 9 jogos. No Corinthians, 3 gols em 9 jogos. Na primeira passagem pelo São Paulo, ele fez 3 gols em 9 jogos. No Vila Real, também. Mesma coisa. 3 gols em 9 jogos. No Tianjin da China, 4 gols em 9 jogos. E nessa segunda passagem, apenas 2 gols em 9 jogos. Na minha opinião, não adianta crucificar o Pato falando Ah, meu, Pato, meu, não sei o que, não sei o que. Lá e o Pato não tem vontade, isso e aquilo. Eu acho que o Pato é o reflexo do time. O time não consegue armar jogadas. O Pato tá quebrando o galho do Cuca. Já foi noticiado um milhão de vezes que o Pato não gosta de jogar como referência. O Pato ou gosta de jogar atrás dessa referência. Ou gosta de jogar pelo lado esquerdo do campo. Infelizmente, o Cuca ainda não atendeu isso, até por conta das lesões, né? Você tem um Pablo que não conseguiu jogar ainda em 25 milhões. Então, o Cuca já testou Pato. O Cuca já testou Toró. E até agora, o São Paulo não conseguiu achar essa peça. Bom, esses dois gols, a gente conseguiu ver quem é o Pato, né? A gente conseguiu ver quem é o cara diferenciado. O gol contra o Cruzeiro mesmo. É um cara que tá lá, meu, não tá olhando pra nada, não tá pensando em nada. Do nada, infiltração. E infiltra na defesa e mete o gol. Por quê? Porque é um jogador diferente. A gente não pode classificar o cara por apenas nove jogos. Tem que dar sequência. Tem que fazer o time jogar. E também ele tá sem ritmo, né? Como a gente já havia dito antes. Esse DM, cara, é inacreditável. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu nem ia falar isso no vídeo, na verdade. Tá todo mundo querendo a pausa pra Copa América. Tá todo mundo querendo a pausa. Todos os times. Mas a pausa pra Copa América é fundamental pro São Paulo, né? Até porque esse clima conturbado, todas essas coisas. Agora, amigo, você duvida quanto que a desculpa depois da Copa América vai ser o ritmo de jogo? Quem casa comigo qualquer coisa aí? Vai ser, vai ser. A falta de ritmo dos atletas. Aí não ganha contra o Palmeiras, supondo, tá? Claro que pode ganhar. Mas aí, supondo que não ganhe os dois primeiros jogos. É porque os atletas não tiveram ritmo. É porque a pausa pra Copa América foi boa pra ajustar. Mas não tem ritmo. Meu, enquanto o São Paulo continuar arrumando desculpa ano após ano, vai continuar essa draga. Vai continuar isso. Vai continuar. Então esses números do Pato, claro, servem como uma notícia, como uma base informativa pra vocês. Mas também que a gente tem que ter total consciência de que é um momento vivido por todos os atletas. Na minha opinião, exceto Thiago Volpe e Bruno Alves. São os dois únicos que eu falo assim, ó. Esses daí não merecem crítica. Sema 4. Hernanes. Estadão noticiou que ele estava com depressão, mas depois apagaram a notícia e publicaram que ele estava com pouca alegria. Mas aí eu não sei, né? O que é pouca alegria, o que é muita alegria. Isso daí é relativo, né? Foi uma notícia que pra mim foi mais pra falar assim, ó. Não tá com depressão não. A gente tá com medo de falar isso. Bom, se de fato o Hernanes estiver com depressão mesmo, ele tá dentro do quadro de 322 milhões de pessoas que sofrem isso no mundo. E é realmente muito triste. Primeiro por ser um grande ídolo. Segundo, por mais que ele não tenha desempenhando bom futebol ainda, é um dos grandes nomes do São Paulo. É o cara que voltou na segunda passagem dele, salvou o São Paulo de rebaixamento. A torcida tem que lembrar disso, cara. A torcida em algum momento tem que pensar, pô, o Hernanes ajudou muito a gente. Tem que apoiar, na minha opinião. Tem que apoiar. Aí você fala assim pra mim, pô, mas o cara ganhou 800 mil. Pergunta pra esse cara aqui, ó. O que ele prefere? 800 mil? Todos os investimentos do mundo pra ele, vou ficar ao lado dos filhos. O que ele vai responder? Me fala o que ele vai responder. Coloca aí nos comentários. Você que tanto criticou. Olha, de verdade. Empatia, torcedor, nesse momento. Empatia. O momento do clube é horroroso. O momento do clube é uma lástima. O momento do clube, meu, a gente não sabe, cara. É tanto culpado que a gente nem sabe mais. Só que esse cara aqui, a gente tem que lembrar bem quem é. A gente tem que lembrar bem a importância dele, a importância do Anderson também, né? A gente tem que pensar no ser humano, não só no Hernanes. A gente sempre viu fotos do Hernanes com a família. Imagina o peso pra ele, cara. Imagina o peso pra todos os pais, não só pro Hernanes. Acho que a questão ali tá muito além do dinheiro, torcedor. A questão ali tá muito além de qualquer coisa que envolva bens materiais. É uma relação entre pai e filho, a gente tem que saber entender. Tema 5. Pós-jogo contra o Havaí, mais uma... Só uma aspas pro Cuca que falou que o São Paulo não jogou mal. Bom, aí, cara. Para, né? Para, né? Por favor. Parece que tu não assistiu o jogo. São Paulo, meu, o Everton Felipe entra, corre mais que a bola. O Toró joga, corre mais que a bola. É inacreditável, cara. São Paulo não consegue ter uma... 10 passos trocados que o São Paulo não consegue. São Paulo... É o que eu quero ver. São Paulo trocar 10 passos no campo ofensivo contra o Atlético Mineiro. Será que consegue? Será que consegue? E aí? Fala pra mim. São Paulo jogou mal, torcedor? Ou o São Paulo jogou bem? Porque o Cuca não conseguiu ver o São Paulo jogando mal. Claro, respeito muito o Cuca. Mas a partir do momento que ele fala que o São Paulo não jogou mal, é um desrespeito, cara. Você empatar contra o Lanterna da competição, um time que ainda não venceu, o time que mais empatou, agora é o São Paulo e o Havaí, o Lanterna. Meu, além da apatia, cara, falta de respeito, é uma falta de respeito o que esses jogadores estão fazendo dentro de campo. Claro, o momento é muito conturbado, o momento é muito conturbado. Isso reflete, sim. Mas, meu, é o que eu sempre digo, cara. No mínimo, veia. No mínimo, faz pulsar, faz sentir. Faz sentir esse escudo. Mostra, sim, ó. Meu, São Paulo paga minhas contas, São Paulo coloca comida na minha mesa. É igual a gente, a gente sai pra trabalhar, meu, pensando, esse trabalho coloca comida na nossa mesa. Pensa nisso, jogadores. Pensam nisso. Pensam nos torcedores que saem de casa, saem de casa, meu, seis da manhã e voltam aí pra ver vocês. Vão ver vocês no estádio. Dá um carrinho, cara. Dá um carrinho e mostra que vocês amam São Paulo, amam estar ali. Era só isso que eu queria falar nesse tema. Bom, pra encaixar o tema seis, pré-jogo, né? Pré-jogo contra o Atlético Mineiro no orto. São Paulo que não vence... Hoje faz um mês que São Paulo não vence. É um presentão, né? É um presentão. Um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. É tudo que eu queria dizer aqui, né? Por mais que eu queira fazer um vídeo descontraído, um vídeo que a gente consiga interagir dando risada, o momento não é pra isso. O momento é de mostrar os números e mostrar também que São Paulo não está conseguindo, cara. São Paulo não está conseguindo ser o São Paulo há muito tempo. Mas nesse ano está pior ainda por conta de todos os investimentos do clube. Quatro jogos entre o Atlético e o São Paulo? Nenhuma vitória. A última vitória do São Paulo foi em 2016 contra o Galo. Então, meu, vamos vencer. Vamos vencer. Ou... Vamos vencer, né? Ou nada. Ou nada. Ou nada, não. Ou nada. Tem que vencer. Depois de empatar de forma vexatória contra o Havaí, falar que o time não jogou mal, São Paulo, joga dessa forma lá no Horto com o terceiro colocado que você não vence desde 2016 pra você ver. Meu, tá na hora de jogar futebol, São Paulo. Tá na hora de mostrar sim. Bom, essa pausa pra Copa América foi pra aliviar. Não foi pra apagar o fogo. Foi pra aliviar. Bom, foi uma folga pra aliviar o time. Ó, esse negócio de 10 dias, meu, esquece, viu? Não faz o São Paulo de um spa não, viu, diretoria? Ali não é lugar pra isso. Tem que treinar, tem que finalizar, tem que fazer tudo. Menos ficar de folga com esses caras, meu. Menos ficar de folga. Atlético, que nos últimos três jogos, perdeu dois, venceu um contra o CSA. E o São Paulo, a gente já sabe, né? É o time do empatômetro. Fala que vai empatar e você acerta. São Paulo só empata. Desde o ano passado, no Brasileiro. Dois empates e uma derrota. Bom, provável escalação. Tiago Volk, Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Luan, Hudson e Hernandes. Toró, Calazans ou Vitor Bueno e Alexandre Pato. Os desfalques são Arboleda, Antony, Lisiero, Everton, Pablo e Rojas. São nomes que, de todos esses, pra mim, acho que nenhum seria reserva nesse time. Nenhum. Isso pesa muito também. Alô, DM! Vamos, hein? Vamos! Bom, torcedor. Quero palpite de vocês aqui. O meu é... Dois a dois. Se for mais um empate, né? Algo normal, né? Algo que São Paulo... O problema é fazer dois gols, né? Isso daí o São Paulo não está conseguindo de fato. Gente, como eu havia prometido pra vocês uma situação atípica ou qualquer outra coisa que envolva a gente ir até o Morumbi, escolhi uma, mas eu acho que é mais como forma de uma homenagem. Mudei um pouco a forma do comentário, troquei pra homenagear os torcedores, vocês vão entender o porquê. Bom, quem falou foi o Reginaldo, então, primeiramente, muito obrigado, Reginaldo. Ele fala assim... Moro a 310 quilômetros de São Paulo. Fui de moto, saí de manhã da cidade. Às 5 da tarde, cheguei em casa às 5 da manhã. Tava um frio. Essa foi uma das maiores loucuras que já fiz pelo São Paulo. São Paulo e Toluca. Jogo na Libertadores. Bom, fica aqui minha homenagem. Um grande abraço pro Reginaldo. Um grande abraço pra todos os torcedores, na verdade, que assistiram o vídeo até o final. Especialmente pra esses grandes torcedores, né? Que saem lá do interior. São tantos, né? Que saem do interior. Inclusive, até meu padrinho, né? Um abraço, padrinho, se você assistiu esse vídeo. Que saem lá do interior e vêm aqui assistir o São Paulo nesse lindo Morumbi, né? Tantas histórias, tão bacana, né? Acho que é o que fica sempre como legado, né? O estágio do Morumbi é sempre marcante. Dependente do momento que vive o São Paulo. Bom, galera. Esse foi o giro de notícias de hoje aqui no SPFC.net. Obrigado pela paciência, né? Por mais que seja um vídeo meio revoltado com a situação. Espero que vocês entendam também, né? Eu acho que ninguém tá feliz com a situação atual. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau